Música Para uma porção que serve duas pessoas vai ser preciso de 200 gramas de carne seca. E o segredo eu já vou contar logo no início. A carne seca cortada em cubos deve ser aferventada e depois cozida por 10 minutinhos na panela de pressão. Isso tira o excesso de sal e deixa a carne mais molinha. Para dar aquele sabor, coloque junto na água meia cebola picada em pedaços grandes. Enquanto a carne cozinha, separe os outros ingredientes. Duas xícaras de arroz, uma xícara de bacon em cubinhos, uma xícara de linguiça calabresa também em cubinhos. Dois dentes de alho amassados ou mais se você quiser. Meia cebola picada bem miudinha. Meia xícara de pimentão amarelo picado. Pimenta de cheiro a gosto. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. A carne seca já está aqui, cozida, está cheirando, cheirinho gostoso daquele modelo. A gente vai para o próximo passo com ninguém mais e ninguém menos. Que é a chefe de cozinha, Valéria Pilate. Trabalhei um restaurante de Goiânia e eu vou te falar, quem come lá tem certeza que passa bem. Então vamos lá. Agora nós vamos tirar o arzinho da panela. Enquanto a gente faz isso, a gente vai já ligar a panela de ferro, deixar ela esquentar um pouquinho. De preferência panela de ferro. De preferência panela de ferro, né? Para dar um pouquinho da tradição. Vamos voltar lá atrás um pouquinho, né? Aí a gente vai pôr um dedinho de azeite e um fiozinho de azeite só. E aí a gente vai fazer. Algumas pessoas fritam a cebola antes. Eu não gosto, eu prefiro fritar o bacon antes. Para ele dar uma puxadinha para ficar mais gostoso, né? Aí a gente agora vai pegar o bacon. Nossa mise en place já está pronto, né? O que eu indico? Que sempre é bom e importante fazer isso para que você não esqueça dos ingredientes. Deixa tudo na sua frente, monta o seu mise en place e depois você vem fazer a refeição. Enquanto a panela está ali... Você vai cortando e preparando. Agora a gente vai colocar o bacon. Deixe o bacon fritar bem. Bacon fritinho, o cheiro aqui está de doidecer. E agora? Agora a gente vai colocar a calabrissa. Nossa. Esse arroz vai ficar nos deuses. E aí frita tudo junto. O bom é que frita rapidinho, né? É, muito rápido. Aí a gente colocou a calabrissa, imediatamente a gente já vem... Com a cebola. Com a cebola. Então é ótimo a cebola. Para quem gosta... Eu gosto. Então vamos pôr cebola. Na verdade eu não gosto da cebola assim, né? Aquele tanto de cebola, se for que tem a cebola crua, né? Mas ela fritinha, dá outro sabor, né? Outro sabor. Vamos colocar essa. E vamos colocar o nosso alho. Esse alho está bem triturado, né? O meu está bem trituradinho. Eu passo ele na... Trituro ele para ficar mais fácil para trabalhar. Mas se a pessoa não tiver como triturado, ela pode cortar picadinho, né? Dá o efeito. Não tenho dó de colocar alho, gente. Eu amo alho. Você colocou? Até mais alho. Até mais do que a receita, né? É, eu amo alho. Alho é o que dá a diferença no prato. Eu falo que a diferença do prato é o gosto dele. É o sabor, né? É o sabor, né? É o sabor dele. Então, pode ficar... E tempero quer dizer que tem muito sal. Não. Tempero é... É. Até porque o certo, a gente deveria comer a comida sem sal, né? Só com tempero. Porque esse tefeiro já tem um salzinho. Mas nós estamos acostumados com sal. Mas isso aqui já vai ser suficiente. E eu não coloco sal porque a carne já tem sal. E mesmo você tendo fervido, ela ainda tem salzinho. Ela ainda fica um salzinho. Então eu uso essa água, que é o pongo que a gente chama. Dessa água eu ponho ela para cozinhar. Então eu não acrescento sal quando eu faço o arroz com carne seca. Tá certo. Agora aqui nós vamos dar uma picadinha, deixar. Porque vai soltar um pouquinho de água da cebola. E aí a gente vai dar uma trituradinha e em seguida a gente vai acrescentar a carne. Depois de tudo bem fritinho, coloque a carne seca que foi previamente cozida. E não desperdice a água que está na panela. Guarde em uma tigela que logo, logo nós vamos aproveitá-la. Enquanto isso, a carne está fritando e em fogo alto, hein? Já está douradinho. Já está na hora do próximo passo. Qual que é, Valéria? Agora a gente vai acrescentar. Agora é tempero. Agora é o tempero. Quem não gosta não tem problema, né? Não põe, gente. Isso aqui é porque eles gostam e nós também gostamos, né? Que fica muito bom. Pimentinha. Pimentão amarelo, que é bem saboroso, digestivo. Não gosta da pimentão. Amarelo é melhor. É o melhor. Vermelho e verde é bom, mas é melhor sem trabalhar com ele. Tá bom. Amarelinho. Vai dar um sabor. Tomate sem casco, sem semente. Para não soltar água. Só ele, tá? Eita lá. Olha a cor linda que dá. Que delícia. Adoro comida colorida. Sem dizer o sabor. Fica maravilhoso. Agora a gente vai esperar mais um minutinho e em seguida a gente já vai colocar o arroz. Tô aqui dando uma mãozinha pra Valéria. Eu acho que chegou a hora do arroz, será? Isso. Vamos colocar o arroz agora. Tá bem fritinho. Tá bem fritinho. E agora a gente acrescenta o arroz. E o arroz, ela tem uma dica pra dar. Ela não lava o arroz. Por quê? Não, ela não lava. Porque quando a gente lava o arroz, muitas vezes a gente faz ele soltar mais a miga. Ele gosta de ficar mais pegadinho. Então você não tem necessidade nenhuma de lavar o arroz. Arroz soltinho é arroz sem lavar. Você vem, joga ele, põe a aguinha. Olha, errei a vida toda. Então vamos lá. Vamos lá? Ó. Tá vendo? Ó, ele tá inteirinho. O arroz não tá molhado, ele tá seco. Vai se umedecer agora direto com o tempero. E aí fica mais temperado também. E fica mais temperado. O sabor... E vai absorver mesmo. E vai absorver. E tem necessidade nenhuma de lavar o arroz. Maravilha, gente. Vivendo e aprendendo. Lembra da água que ficou reservada? Pois é. É com ela que vai cozinhar o arroz. Despreze aquela cebola e jogue a água dentro da panela. Deixe ferver. E quando estiver quase secando, abaixe o fogo e tampe a panela. Depois de pronto, é só acrescentar o cheiro verde à salsinha. A gosto mesmo. Nossa, gente. Olha a cor que ficou esse arroz. Olha isso aqui. Ela fez um vinagretezinho aqui pra acompanhar. E um feijão também. Como eu não sou da galera do feijão, eu não vou querer feijão. E aí, de vindo? O que é da expectativa? Mais ou menos? Não. Mais? Não, tá bom. Tá ótimo. Galera do feijão? Não, também não. Vinagrete? Vinagrete. Feijão? Ah, eu sou da galerinha do feijão. Tá ótimo. Vinagrete? Vinagrete. Aí. Aê, gente. Agora vamos comer. André, você quer? Você tem que filmar. Eu vou fazer, depois você come. Posso ir do ofício? Vamos lá. Eu quero ver como ficou essa carne seca. Por causa daquele segredinho no começo. Lembra que eu dei? Tá muito macia. Tá gostoso? Nossa, muito bom mesmo. Parabéns. Aê. Então vamos lá, né? Agora a gente vai comer. Você aí de casa vai fazer a sua receita. E vamos parar de filmar, porque senão o André não come, né? Bora, André? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.